MÚSICA MÚSICA Vândalos era um entre outros tantos povos que eram chamados pelos romanos durante o império daquilo que nós entendemos ou aprendemos nas aulas de história como bárbaros. E esses povos, eles vão se introduzir gradativamente dentro do território romano até que em dado momento histórico, eles literalmente junto com outros povos classificados ou pejoricamente chamados pelos romanos de bárbaros, invadem o território romano porque esses povos começam a fugir de um outro povo bárbaro conhecido como UNOS que vem conquistando os territórios a leste da Europa. Esses povos bárbaros, eles eram extremamente bravos e ferozes. E dentre esses povos, o mais feroz deles era justamente os vândalos. E esses vândalos, assim como outros povos bárbaros, eles tinham a praxe de destruir tudo aquilo que representasse a dominação romana. Ou seja, não era a destruição pela mera destruição ou pelo prazer da destruição, mas sim porque os foros romanos, as termas, os grandes palácios com toda a arquitetura romana, na verdade, simbolizavam a própria dominação. O que vai ficar no inconsciente coletivo das populações da Europa a partir do fim do Império Romano é a imagem de um povo que destruía os símbolos romanos. E aí, todos os atos de destruição feitos pelos vândalos passou a ser chamados de atos de vandalismo ou simplesmente vandalismo. Basicamente, os romanos colocavam a representação física da sua dominação quando levantava um fórum romano num território conquistado. Era a maneira que os romanos tinham de dizer para a população local que, a partir daquele momento, eles estavam sobre o domínio romano. Daí, os vândalos e outros povos bárbaros, quando começaram a ocupar o Império Romano, iam justamente destruir os símbolos dessa dominação romana. A destruição desses símbolos não é uma mera depredação, não é um mero ato de destruir pelo destruir, mas é uma destruição, poderíamos dizer assim, ideológica. É uma violência ideológica. Você vai nos símbolos certos, naquilo que representa o opressor, naquilo que representa quem me oprime. Legenda Adriana Zanotto Fazendo luz ao que vem acontecendo nos dias atuais, nós podemos dizer que a mídia dominante, no momento em que rotula todos aqueles que promovem destruições como vândalos, tendo o único objetivo causar o caos, é totalmente errôneo, porque se jogarmos luzes ao processo histórico, fica claro que a destruição de bancos e a destruição de prédios públicos ligados ao governo tem um claro objetivo de pressionar as autoridades, porque se nós observarmos bem, não tem destruição daquilo que é ligado diretamente ao trabalhador. É claro a ligação entre bancos e governo, é clara a ligação entre o setor empresarial e os governantes, porque na atual conjuntura as casas legislativas, seja elas a nível federal, estadual ou municipal, as casas legislativas na atual conjuntura são meros locais para a defesa de lobbies do interesse do grande empresariado. Então, quando as massas nas ruas vão e atacam esses locais, sejam bancos ou sejam câmaras municipais ou até mesmo para a prefeitura, como ocorreu no caso de São Paulo, não é a destruição pela destruição. É, na verdade, um ataque àquele local físico que representa a opressão de milhares de pessoas no seu dia a dia, no seu cotidiano. Raramente alguma proposta de cunho popular foi aprovada nas casas legislativas, mas tudo aquilo que interessa ao lobby empresarial é rapidamente aprovado. O grande empresariado tem trânsito livre nessas casas, ao contrário do povo, que é quem realmente é o responsável daquilo ali, é o dono daquilo ali, não tem acesso ou, quando tem acesso, é extremamente cerceado. Então, esses ataques aos prédios públicos e aos bancos, principalmente, eles são compressíveis na medida em que não está se destruindo pelo prazer da destruição, mas está se atacando a representação física da opressão que aquele manifestante e todos os outros que se encontram ali vêm sofrendo ao longo do tempo. E, inclusive, essa mídia dominante precisa manter o povo amansado, ordeiro, cordeiro, mas os últimos dois meses vêm provando que uma fração dessa população acordou para isso, se levantou contra esse processo e está indo à rua aos enfrentamentos. Essa tensão é interessante para, pelo menos, incomodar o status quo estabelecido na nossa sociedade. E aí E aí Tchau. Boa resistência! Boa resistência! Boa resistência! Boa resistência! Maria Baderna é uma figura do século XIX e que talvez ficou mais conhecida com o trabalho do Silvério Corvizieri. Então ela tem origem italiana, chegou aqui em 1849, estreou no Teatro São Pedro de Alcântara e fez um enorme sucesso. E os hábitos da Maria Baderna eram hábitos que para a sociedade, para aquele contexto, eram considerados não usuais. Eram hábitos que fugiam do que era esperado. O Rio ainda exibia uma cara ainda muito conservadora. Então ela ia à praia, coisas que hoje parecem simples, ir à praia com os amigos, beber, morar com o próprio namorado. E talvez o problema ou a questão que tenha causado até maior repercussão entre a sociedade da época. A Maria Baderna, ela apreciava junto com os colegas a dança do Lundu, que era uma dança de origem afro, né? Isso causava choque. E sempre quando ela se apresentava, Marieta, Maria Baderna, causava um alvoroço enorme, né? Entre os partidários, entre os fãs e o choque mais conservador. Os mais conservadores, que tinham um certo trânsito, uma certa circularidade na imprensa, começaram a denominar esse alvoroço dos mais jovens, esse alvoroço que arrastava multidões, né? A cada apresentação da Maria Baderna, com essa alcunha negativa, Baderna. Com o tempo, a gente sabe que esse nome passou a ser explorado, inclusive na época da ditadura militar, com um peso negativo, né? Qualquer reunião de pessoas, qualquer grupo que se reunisse, né? Pra ter um questionamento, ou então propor ações, né? Já era considerado um grupo Baderneiro. Eu acho que talvez o exemplo mais próximo da Maria Baderna tenha sido, na década de 60, a própria Leila Diniz. Um perfil à frente do seu tempo, um perfil feminista, sem ter a pretensão de fazer qualquer tipo de bandeira, mas trazendo pra discussão, através do próprio comportamento, uma mudança, uma transformação. Ela tinha a sua autonomia, ela tinha a sua profissão, né? Veio pro Brasil, uma terra onde ela não conhecia, ia pra praia, né? Acho que talvez o paralelo esteja aí com a... esteja maior em relação a Leila Diniz, né? Em relação a praia, em relação a viver a vida de uma forma livre, né? De conhecer outras pessoas, de se abrir pra outras culturas, como foi o caso do Lundu, que ela incorporou, né? Esse elemento da dança afro em apresentações que ela realizou aqui no Brasil, né? Presença marcante numa sociedade machista, patriarcal e conservadora, né? E talvez até o nome é Salcunha, Maria Baderna, tenha surgido daí, né? Numa reação conservadora, né? A essa atitude, a essa presença feminina, né? E pensar o quanto até hoje o lugar da mulher na nossa sociedade ainda causa desconforto. A gente teve aí, durante a Jornada Mundial da Juventude, a nova marcha das vadias, né? E aí, novamente, a discussão aparece em relação à representação, em relação à imagem, em relação à quebra de clichês, em relação à quebra de estereótipos, né? Acho que o caminho aberto aí pela Maria Baderna está presente hoje nas manifestações. Na capa da Folha tinha uma manchete, que inclusive virou post de Facebook. A manchete dizia manifestantes vandalizam o centro de São Paulo. Bem grande, né? Era a grande manchete, a manchete principal, com letras garrafais, bem chamativas, no centro da página de jornal. E uma manchetezinha muito pequenininha, não sei o nome específico do termo em jornalismo, mas uma reportagem muito menor, do lado dessa reportagem grande, como se fossem aqueles tijolinhos, dizia justamente quase que o contrário em relação aos ativistas da Turquia, que dizia polícia reprime ativistas na Turquia. Se a gente for analisar o uso da palavra vandalizar na manchete maior, a gente percebe que existe uma intenção ideológica, existe uma tentativa de criar um discurso único sobre a palavra vândalo. Ou seja, aqueles que estão em São Paulo protestando são manifestantes que vandalizam, ou seja, são vândalos. E os que estão na Turquia, muito longe, é uma questão bastante distante, são ativistas reprimidos pela polícia. Se a gente for perceber, inclusive linguisticamente, o arranjo das manchetes nos leva a crer que há uma intenção por trás da sua construção. Na manchete sobre São Paulo, os manifestantes são sujeitos do verbo vandalizar, logo, são vândalos. Na manchete sobre a Turquia, os ativistas, que tem um outro termo completamente diferente, que não tem essa carga pesada sobre o termo vândalo, são objeto direto da polícia, ou seja, eles são reprimidos pela polícia. Ou seja, os vândalos, no caso, os que fazem a violência, na acepção da Folha de São Paulo, o mesmo jornal pensa que os vândalos, nesse caso, são a polícia. Bem, então a gente tem o mesmo jornal com discursos diferentes. Com que intenção? Aonde se quer chegar quando se coloca na mesma página de jornal, e eu acho que não foi por falta de atenção, foi algo muito bem pensado, quando se coloca na mesma página de jornal dois discursos completamente diferentes, que, de certa forma, versam pelo mesmo assunto, versam sobre o mesmo assunto, mas abordados de maneira diferente. Existe, em todo discurso, em todo enunciado, um encadeamento de outros enunciados. A intenção era transformar toda e qualquer manifestação em vandalismo. isso quando essa manifestação é próxima da gente. Então, próxima da gente no Brasil. Então, se esses manifestantes que estão em São Paulo vandalizam o centro de São Paulo, o leitor da Folha, aquele que a Folha quer alcançar, comprará o discurso coxinha, o discurso reacionário de que quem se manifesta é vândalo. Enquanto que na Turquia, onde se vive uma ditadura, se vive uma situação de um governo autoritário, são ativistas justos e que estão lutando pela democracia. Aqui não. Quer dizer, os daqui não lutam pela democracia. Os da Turquia sim. São ativistas reprimidos pela polícia truculenta. São dois mundos que se refletem em nossa retina. O que a gente vê e o que é visto pelos outros também. São muitos pontos de vista sobre o mesmo assunto. E a partir disso é que se formam os discursos, se formam os diálogos e também os monólogos. E a imprensa, ela tenta ser, ela não tenta dialogar, ela tenta ser, na maioria das vezes, monológica. O que é ser monológica? Ter um discurso único sobre as coisas. A imprensa coloca manifestantes pacíficos faziam a festa da democracia, mas vândalos destruíram e terminaram em confronto. Geralmente, em português, as conjunções, em português em qualquer língua, as conjunções de oposição jogam a carga de sentido maior na segunda oração. Então, por exemplo, a gente tem assim, manifestantes faziam uma passeata pacífica, mas vândalos começaram um confronto com a polícia. Vândalos começaram um quebra-quebra, mas vândalos começaram um quebra-quebra. O peso dessa construção discursiva cai muito mais sobre a segunda oração do que sobre a primeira. Se manifestantes faziam uma manifestação pacífica, mas, porém, contudo, todavia, quer dizer, isso não vale nada diante do vandalismo que quebrou lojas e começou um confronto com a polícia. Então, quando a imprensa faz esse discurso de oposição, essa oposição, manifestantes mais vândalos, manifestantes, porém, vândalos, além de ela fazer juízo de valor em cima da palavra vândalo, ela coloca um peso maior sobre essa palavra do que sobre a palavra manifestante. do que sobre a palavra manifestante. Acesse o nosso site www.sufus.com.br Aaaaaaah! Desobediência civil é uma atitude de ação direta, que questiona, na verdade, os próprios meios institucionais. Ela não pode ser equacionada com um simples crime. Por quê? Justamente por conta dessa dimensão política que a desobediência civil tem. Nesse sentido, a gente não pode equacionar essa atitude política com uma infração, meramente. É completamente diferente você saquear uma loja porque você quer adquirir determinados bens de consumo aos quais você não tem acesso ou você, em meio a um protesto, realizar algum tipo de desapropriação de uma determinada loja, alguma coisa assim. Por quê? Porque aquilo tem um significado público. Roubar uma loja é diferente de questionar a injustiça da sociedade de consumo por meio de uma ação política. Da mesma forma que pular a catraca de um metrô, de uma barca, de um trem, em meio a um protesto, é completamente diferente de uma pessoa que pula a roleta porque não tem dinheiro para pagar a passagem. No crime, a lei, ela mesma, não é questionada. Então, não há um questionamento direto da própria legitimidade da lei ou das instituições que colocam determinadas atitudes como criminosas. é diferente do ato político porque, justamente, o ato político é estabelecido contra a lei e não apesar dela. E aí a gente percebe o quão importante que um discurso conteste o outro. E um discurso mobilize outros discursos. Então, por exemplo, a gente tem hoje, como marca das manifestações atualmente, a pessoa assumir no próprio nome, no perfil do Facebook, a alcunha do apelido de baderneiro ou de vândalo ou, inclusive, dessa questão terrível do desaparecimento do Amarildo que as pessoas colocam com o nome. Eu mesmo coloquei Osmar Cadê o Amarildo. Meu nome é um discurso. Então, apesar de a grande imprensa, que alcança muitas pessoas, ela lança os seus tentáculos em muita gente, apesar de a grande imprensa querer esse discurso monológico, quando nós nos propomos na mídia alternativa a interação das ruas, essa rapidez de discursos e de informações que a gente tem hoje, estava numa manifestação agora, tiramos fotos e rapidamente a gente posta Facebook, Twitter, enfim. Isso tudo faz com que esses discursos que querem ser únicos se esfarelem. E aí, realmente, é lutar contra gigantes, mas o gigante uma hora vira moinho de vento apenas. Não há vândalo sem uma civilização que ele procura destruir. O vândalo é sempre o homem que invade as fronteiras dos estados. É aquele que vem topar nas muralhas das cidades. Ele só surge contra o pano de fundo da civilização contra o qual vem se colocar. Ele não entra na história fundando uma sociedade. Não há vândalo sem uma história prévia que é a da civilização que ele vem incendiar. O vândalo não é vetor de trocas, de negociação. O vândalo é essencialmente vetor de algo muito diferente da troca. É o vetor da apoderação, da expropriação. E na relação que mantém com o poder, o vândalo, diferentemente do selvagem, jamais cede sua liberdade. Quando se atribui um poder, ele o faz não em absoluto para diminuir sua parte de direitos, mas, ao contrário, para multiplicar sua força. O vândalo, em compensação, não pode ser senão mau e maldoso, mesmo que se lhe reconheçam algumas qualidades. Ele só pode ser cheio de arrogância e desumano, já que não é justamente o homem da troca e da natureza. Ele é o homem da história, o homem da pilhagem e dos incêndios. Tchau. 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 Tchau.